Pessoal aí que pretende entrar pra polícia militar, que tá se preparando, vou compartilhar com vocês uma situação comum que vai acontecer, entendeu? Futuramente, vocês vão encontrar conhecidos que vão dizer Nossa, você tá na polícia militar, como que você entrou? Foi concurso? Você responde sim, obrigado Cuidado, quando na verdade você quer responder Não, fui não, foi concurso não Eu fui contaminado, fui mordido no braço por um sargento radioativo Cuidado, viu? Os pessoal tá andando por aí desde a época do acidente do Césio 137 em Goiânia Eles te mordem, igual vampiro, igual zumbi, entendeu? No primeiro dia você já começa a fazer continência No segundo dia, tudo faz sentido É, faz sentido descansar, frente pra retaguarda E vai só piorando No quinto dia, no quinto dia você já dá uma fadiga Não consegue mais sentar de costas pra rua Depois de uma semana, acabou Começa a engordar, fazer empréstimo consignado E é assim que surge um policial militar Que толia é um policial material Não consegue sentar de costas pra rua